60 policiais foram promovidos a cabos e sargentos no 2º Batalhão da Polícia Militar. A solenidade de promoção aconteceu no Templo da Igreja Batista Nacional da Paz, no bairro Ponte, em Caxias. Para o PM Brenner, que foi graduado a cabo, um momento muito marcante em sua vida. É um momento muito feliz não só para mim, mas para meus familiares. E essa promoção eu dedico ao meu pai, que infelizmente não pôde estar aqui conosco. Mas tenho certeza que onde ele esteja, ele está muito feliz de ver o filho dele chegar onde chegou. A promoção graduou também três sargentos para 2º Sargento. O momento foi de muita alegria em poder mudar de patente na corporação policial. Quero dizer que não é fácil. Não é fácil, não é fácil chegar aqui até onde eu cheguei. Eu tive a graça, a felicidade de ser promovido ainda hoje. Para o Tenente Coronel Márcio Silva, do 2º BPM, em Caxias, e isso faz parte de toda uma logística onde valoriza sempre o profissional da segurança pública. Fico muito satisfeito porque nós estamos sendo presenteados, nós, como eu estou dizendo, Polícia Militar e Sociedade, com 60 policiais, só aqui em Caxias. Nós juramos perante a bandeira do Maranhão que daríamos a nossa própria vida pelo risco que nós temos em prol da sociedade. Nós continuamos fazendo isso diuturnamente com homens e mulheres valorosos que nós temos espalhados aqui por todo o Estado e em todas as cidades, fazendo a segurança e combatendo a criminalidade.